E no vídeo de hoje nós vamos fazer a pintura aqui do interior do Voyage E ele era colado com cola, eu tirei logo que eu peguei esse carro, eu saí depenando ele né Tudo desengraxado, coloquei até uma luz ali pra me apoiar E interior do Voyage pintado Fala galera, beleza? É a LB Gariznaia começando mais um episódio do projeto Voyage O carro que eu paguei R$ 800 E no vídeo de hoje nós vamos fazer a pintura aqui do interior do Voyage Lá nos últimos dois vídeos vocês viram a pintura aí ó Do cofre clean E ficou um espetáculo né Eu gostei demais pelos comentários de vocês Vocês curtiram também, acho que foi bem acertado a escolha ali do cofre De usar a mesma cor da carroceria Mas aqui no interior a história vai ser um pouquinho diferente Eu já comentei nos últimos vídeos qual a cor que eu vou usar aqui pra pintar esse interior Vai ser uma cor diferente da cor da carroceria E hoje então eu preciso fazer a preparação aqui desse interior Porque ele tá soltando pedaço aqui de ferrugem em algumas partes Tem que tirar também cola que ficou de estofamento, de carpete, de forro, enfim Vamos dar uma geral aqui, lixar tudo e preparar pra poder fazer a pintura Beleza? Então, mãos à obra Mas antes de começar o vídeo já clica no gostei Se você não tá inscrito, clica no botão, se inscreve e ativa as notificações pra não perder os próximos vídeos Aqui sentado no banco do motorista a gente tem essa visão Aqui originalmente ele ia colado aqueles feltrinhos, sabe? Tipo aqueles cobertor de cachorro que os caras falam E ele era colado com cola, eu tirei logo que eu peguei esse carro, eu saí depenando ele, né? Então tem aqui no teto bastante resto de cola Tem algumas partes aqui, ó, como aqui, ó Que tem já um princípio de ferrugem Aqui atrás, ó, a gente vê que tem espuma, ó Essa espuma aqui é do acabamento que vai aqui Tem um acabamento que ele vai colado aqui Então eles colocam essa espuma pra deixá-la mais bonitinha, digamos assim Então tem bastante resto de cola, tem que tirar cinto Tem que fazer um trabalhinho bem extenso O que eu vou fazer agora, então? Vou desmanchar tudo isso aqui, tirar banco Tudo isso aqui, né? Não, né? Não tem muita coisa pra desmanchar Vou tirar banco, tirar o carpete A elétrica, eu vou pendurar ela ali Eu vou tirar o painelzinho Os farol, tem um monte de parafuso, peça aqui dentro Vou guardar tudo E vamos começar, então, o processo de lixamento Aqui só pra vocês entenderem, tá? Vai ser pintado daqui pra cima e todo o teto Aqui eu vou fazer, a princípio, tá? Caso eu não mude ideia Eu vou fazer uma continuação do carpete Isso aqui vai ser forrado de carpete até lá no fundo E ali, aqui assim não sei, mas ali E aqui nas laterais eu quero forrar também Fazer uma lateral personalizada Não sei se vai ser de alumínio Se vai ser revestido de carpete Não sei, tô avaliando ainda Mas aqui vai ser forrado Então a pintura, ela vai ficar aparecendo Ali da torre pra cima Aqui no teto também eu quero que ela apareça Então, mãos obra, né? Pegar escova de aço, lixo Vamos gastar os dedos lixando aqui O interior depenado, olha aí, ó Lembra desse açoalho? Quem é da antiga vai lembrar Esse açoalho aqui do motorista Tava todo podre Esse açoalho aqui foi colocado um paralelo novo E aquele ali foi feito alguns remendos ali na frente Se você não viu toda a série de vídeos Da troca e remenda aí Repara, desse açoalho eu recomendo você ver Porque foi um trabalho extenso E o resultado tá aí, ó, até hoje Então o que eu vou começar a fazer aqui, ó Lixar tudo Lixar, remover isso aqui Quero deixar o mais liso possível Não vou, tipo, me estender muito Estapar buraco com sol Nada, nada disso Algum dia Alguém ou até eu resolver Montar o interior desse carro de novo Igual o original Então vai ficar tudo aí Pro cara poder remontar, beleza? Então, vamos começar a lixar Primeiro eu vou passar a escova de aço Pra tirar esses restos de cola E de coisa colada aí E depois eu vou lixar tudo com uma lixinha 150 Depois uma 220 E aí depois a gente já pode vir Aplicar um primer Tchau, tchau 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 Se inscreva no canal Lixei tudo, tirei todas aquelas marcas de cola, lixei as colunas, lixei as torres Só que eu estou impressionado com a quantidade de oxidação que tem nesse teto Está aqui onde eu não alcancei com a lixa, olha lá no fundo, olha só Deve ter pegado muita umidade nesse carro o tempo que ele ficou parado Olha só, está bem onde tinha cola, cola oxidou bastante a área, olha aqui Bastante oxidação, aqui tem uns canos que não chegou com a escovinha de aço Vou ter que tirar na mão Mas tem bastante oxidação nessa área O que eu vou ter que fazer aqui então? Aqui nessa coluna também, olha esse marromzinho que você está vendo aí Tudo oxidação Então eu vou pegar agora uma solução de desoxidante Eu ia dizer desolante O desoxidante Vou passar, vocês já conhecem como ele funciona Deixar a gente depois limpar tudo isso aqui com um thinnerzinho Para deixar zero aí para amanhã a gente começar o processo de pintura Desoxidante 076 aplicado em algumas partes Vou mostrar para vocês aqui, olha, se liga Olha aqui onde eu passei e aqui onde eu não passei A diferença O desoxidante ele trabalha na ferrugem Você vê que ele funcionou quando ela dá uma escurecida Aqui a gente consegue ver, olha, está vendo lá no fundo, olha aqui Aqui onde eu apliquei, lá no fundo a gente não pegou Viu só? Aí depois eu vou passar um conversor de ferrugem Para poder estabilizar aquela ferrugem antes de pintar com a spanner E aqui ainda faltam esses pedacinhos Mas a coluna, olha só como ele ficou Já melhorou bastante Já deu uma boa matadinha na ferrugem Nesse lado aqui também, olha Falta aplicar no resto E vou encerrar por hoje Daí amanhã vou fazer os engraxos E começar o isolamento para poder pintar Bom dia galera, retomando os serviços Aqui ontem eu toquei até um pouquinho mais tarde E já fiz todo o isolamento aqui do carro O cofre aqui está imaculado Não quero que uma gotinha de tinta caia nele E aqui então eu já fiz todo o isolamento Para fazer a pintura do interior Cara, estou louco para ver o exterior pintado também Basta, vamos ver que cena que vai ser Quando isso aqui ficar pronto, olha Se liga Pega bem essas imagens aí, olha Vai mudar muito em breve Eu vou dar uma última desengraxada aqui Que vocês sabem que eu sou o louco Do desengraxo, né? Eu desengraxo o carro duas, três, quatro vezes antes de pintar Para garantir que vai estar tudo perfeito Quando cair a tinta, beleza? Depois eu ainda vou colocar um isolamento aqui, né? Para não sujar meu assoalho pretinho Que ele está tão bonitinho Por mais que vai o carpete por cima Não quero estragar ele E depois eu vou fazer tipo uma cortininha aqui, olha Para não acabar não vindo primer Nem tinta aqui no primer Que já está quase todo lixado, né? Então eu vou fazer tipo uma cabine aqui dentro Isolada para poder pintar Beleza? Então vamos ao último desengraxo Preparar tudo Para depois vir com a sequência Que vocês já conhecem Que é o wash primer O primer E depois a tinta PU Lembrando vocês de participar Da nossa terceira ação entre amigos O prêmio é uma Filtek FT300 Ou R$ 2.000 Direto na sua conta no Pix Cada número custa 7 reais Já foi vendido mais ou menos 30% dos números Participe Vamos tentar fechar essa rifinha aí Até final do ano Conto com vocês O link está na descrição Tudo pronto? Bem isoladinho? Já fiz uma cortininha aqui para poder entrar Tudo desengraxado Coloquei até uma luz ali para me apoiar Para enxergar bem Agora então vamos fazer Acho que uns 150ml de wash primer Wash primer Lembrando que é o cara que vai dar Proteção anticorrosiva E base para poder aplicar o primer Dessa vez eu vou usar aqui Um primer universal Isso aqui eu ganhei de presente Do amigo Douglas Ele comprou para fazer alguma invenção lá Não deu certo Ele me deu Então vamos aproveitar o material aqui O presente do amigo Então vou usar aqui umas duas Ou três de mãozinha Desse primer universal Esse aqui ele é Não precisa endurecedor Você só dilui ele Só que o problema é que a secagem dele é 12 horas O que eu uso da Sherwin é 4 Então eu só vou poder pintar esse carro amanhã Mas tranquilo Então beleza Vai ser aqui então Acho que é melhor guardar 20, 30 minutos Primer E aí por hoje a gente vai ter que encerrar É isso não é game 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza? Então aplicado, vamos esperar secar e agora vim depois com o primer. Tchau. Tchau, tchau. 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 Primer aplicado. Tchau. 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 O interior do Voyage Pintado E olha, vou falar pra vocês De longe, nesses últimos 4 anos Trabalhando com pintura Aqui na garagem de casa Essa foi a pintura mais difícil que eu já fiz Mais difícil até do que pintar O assoório por baixo Deitado no chão, tá? Porque eu já tive o azar de Acabar, acabar não De entupir o filtro da minha máscara Que a máscara, ali que tá na minha máscara Aqui, ó Vou até mostrar pra vocês Antes de mostrar ali, calma, eu já vou mostrar, tá? A máscara, ela tem esse filtro Aqui, ó, olha só a cor que tá o filtro Tá vendo? Tá branco, branco Porque o que acontece? Como eu tava ali Num local bem fechado A névoa da tinta lá se acumula muito O P.U. tem uma névoa muito densa Então acabou entupindo aqui a máscara Então isso também serve pra vocês verem A importância de utilizar os EPIs, né? Imagina O cara tá pintando sem máscara Onde é que tudo isso aqui ia parar, né? Então sempre usem máscara Vou comprar mais filtros Eu sempre tenho um filtro de backup Mas esse aqui já era meu backup Eu esqueci de comprar mais Aí no fim tive que terminar a pintura Com essa máscara azul aqui Essa aqui é a PPF Mas não recomendo vocês usarem isso aqui Pra pintura Usem a máscara com filtro de carvão ativado Beleza? Então chegou a hora de mostrar pra vocês O resultado Aqui foram duas de mão O branco é bem ruim de cobertura Duas de mão Deu um resultado bacana Se liga Olha aí, ó Olha só E outra dificuldade também Foi que eu tava usando óculos Eu uso um óculos de natação velho E a luz aqui Essa minha plaquinha de LED aqui Ela não é muito forte Então, cara, enxergar o que eu tava fazendo Foi bem difícil Depois eu vou levar esse carro pra rua E dar uma catada Se eu achar algum defeito muito, muito feio Eu vou fazer um retoque mais pra frente Mas, olhando assim Num primeiro momento Eu acho que ficou Bem distribuída a pintura Deixa eu entrar aqui dentro Olha aí, ó Olha só Olha o brilho E, cara, me impressionei Eu achei que ia voar muito Olha aqui, cara Eu achei que ia voar muito cisco Porque, cara Querendo ou não Olha só Tem bastante sujeira aqui Por mais que eu tenha limpado Mas, olha Voa muito Aliás, até agora Eu não vi quase nada de cisco Muito, muito pouca coisa Aqui, ó Explicar pra vocês Não foi pintado aqui Porque, como eu falei Vai uma placa aqui Então, aqui eu acabei não pintando Pintei só aqui Aqui não vai nada Ali não vai nada também Nas torres Aqui nas torres Tem um pouquinho de Não sei se dá pra ver na câmera ali Alguns cisquinhos ali Mas, olha Olha o brilho que ficou, meu chefe Bom, hein? Gostaram? Cara, eu curti demais esse branco aí Eu curti demais, meu Eu tô louco pra ver esse carro na rua e montado Que eu acho que vai ficar muito bom Que vai clarear bastante o interior E eu sempre sonhei em ter um carro Com interior claro E tá aqui, ó Eu tô realizando meu próprio sonho É isso aí, ó Ficou bem boa aplicação Né? Visto a dificuldade Lá no fundo que eu consegui dar só uma de mão Já tô vendo lá Lá em cima dá pra ver, ó Que não pegou bem a tinta Porque na primeira de mão Ela não cobre legal Esse branco Falar pra vocês, tá? Se fosse pra pintar um carro com ele Eu ia dar no mínimo Quatro de mão Pra ficar top Então ali no fundo Talvez mais pra frente Eu passe mais uma de mãozinha Mas aqui por dentro Fechou Gostei bastante do resultado E vocês curtiram? Comentem aí Antes de encerrar o vídeo Pra quem permaneceu até o final Vou mostrar pra vocês agora Sem o isolamento Como é que ficou Eu curti muito, cara Meu, clareou esse carro assim, ó Meu, é absurdo É que você vendo pela câmera Talvez não dá pra ter a ideia Do que eu tô tendo aqui Porque esse carro no vermelho No bordô Ele era muito escuro por dentro, cara Clareou de um jeito assim, ó Que é exatamente o que eu queria Gostei Demais Do resultado Valeu a pena Todo o trabalho Todo o suor empregado Aqui no dia de hoje Pra poder pintar esse interior Então é isso aí Vamos encerrar o vídeo por aqui Com mais uma etapa Da pintura Da reforma Quase barra restauração Aqui do Vagilés Que eu paguei R$ 800 Beleza? Então se gostou do vídeo Não esquece de clicar no gostei E se você não tá inscrito Clica no botão Se inscreve E ativa as notificações Para não perder Os próximos vídeos Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu E aí E aí